Como eu vou dar andamento, ritmo para o aprendizado das minhas crianças? Quanto tempo eu devo trabalhar cada habilidade? Eu preciso esperar todos os alunos consolidarem as habilidades antes de passar para o próximo assunto? A gente sempre tem a sensação que precisava ter trabalhado um pouco mais e ao mesmo tempo a sensação de que não vai dar tempo de trabalhar tudo. Então, como é que a gente vai fazer com isso? Eu trouxe três dicas muito práticas para você resolver essa questão na sua sala de aula. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e estou vindo aqui responder dúvidas para professoras iniciantes, mas que também servem para professoras experientes. Então, vamos lá. Nós temos ali um currículo, um plano de curso e temos que desenvolver as habilidades. A primeira pergunta é, quanto tempo eu devo trabalhar cada habilidade? E aí, professora, eu vou te dizer o seguinte, sabe aquela comparação que a gente sempre faz de qualidade e quantidade? Então, como que isso vai funcionar na prática aqui nessa situação? Não adianta você trazer um monte de atividades e trabalhar por várias semanas uma habilidade com a sua criança se você não tiver uma boa sequência didática. Então, você precisa trabalhar com a sua criança. O levantamento do conhecimento prévio, aí você vai fazer uma introdução, uma compreensão, uma fixação, uma avaliação. Não estou falando avaliação de prova, estou falando avaliação do andamento ali do seu processo, tá? Eu não vou render muito aqui a questão da sequência didática, porque eu tenho vídeo explicando assim minuciosamente como fazer uma sequência didática. Eu vou deixar nas telas finais pra vocês, tá bom? Mas, uma sequência didática vai trabalhar atividades sobre aquela habilidade pra uma criança que ainda nem sabe o que é, vai aprofundar, vai trazer exercício, e no final você vai avaliar se eles aprenderam. Não adianta você ir lá na internet e encontrar, por exemplo, uma lista de exercícios sobre a habilidade que você precisa. Aí você imprime várias e trabalha ali, ó, durante duas semanas você tá trabalhando ali, ó, muito exercício, muito exercício, muito exercício, e a criança não conseguiu consolidar, não vai conseguir consolidar. Alguns até conseguem, mas muitas vezes a maioria não consegue. Por quê? Porque o exercício, ele é pra quando a criança já compreendeu, e aí ela vai exercitar e fixar. Então, tem atividade que é pra ensinar, tem atividade que é pra criança perceber aquilo ali, perceber aquela regra, perceber aquela regularidade, e depois a gente vai dar exercício. Então, primeira coisa, qualidade das atividades. Use uma boa sequência didática. A sequência didática, ela tem uma lógica de introduzir, compreender, depois fixar, depois avaliar. Tá bom? Tá combinado? Então, uma boa sequência didática. Preciso esperar que todas as crianças da minha sala consolidem o que a gente está aprendendo, o que a gente está... Aí você vai falar, mas é lógico que eu preciso, eu vou partir pra outra coisa, sem o meu aluno aprender como é que vai ser isso, então vamos com calma, tá? Olha, lá na sequência didática, a primeira coisa é isso. A gente precisa avaliar. Se você deixar pra avaliar só no final do bimestre, como é que você vai saber se eles consolidaram? Como é que você vai saber se eles estão entendendo e estão conseguindo? Então, avaliação formativa, avaliação ali diária, semanal, seja lá como for, do processo, pra você saber como eles estão. E aí você vai observar o seguinte, Quando a turma, de um modo geral, ainda não consolidou, você vai retomar especificamente aquilo que eles não consolidaram, ok? Quando alguns alunos não consolidaram, você vai fazer uma intervenção com esses alunos. Sabe por quê? Nós temos duas coisas que vão gerar uma indisciplina terrível na nossa sala. Trabalhar além do que eles conseguem, ou seja, trabalhar difícil demais, e trabalhar aquém do que eles conseguem. 80% da minha turma consolidou essa habilidade, e eu continuo dando atividade só dessa habilidade. Aí eles ficam desmotivados. Então, eu vou dar andamento, passar pra próxima habilidade, ou aprofundar nessa questão, e fazer uma intervenção com aquelas crianças que não conseguiram. Pode ser sentar perto de você e dar mais atenção, ajudar, explicar. Pode ser uma atividade extra pra casa, né? Se for um caso muito gritante, chamar os pais, investigar o que que tá acontecendo, por que que essa criança não tá aprendendo. Enfim. Mas, a gente vai ter que ter esses dois olhares. Intervenção coletiva. Minhas crianças não aprenderam. Ó, minhas crianças tão aprendendo a dividir. Eles aprenderam a dividir, mas o zero no quociente, eles ainda não conseguiram. Então, eu vou voltar com atividades dessa do zero no quociente, vou demonstrar por quê, vou tirar a prova pra eles verem que, se não colocar, dá completamente errado e tal. Agora, se eles aprenderam, e alguns poucos não aprenderam, a gente vai fazer um agrupamento, vai fazer uma atividade extra, vai tirar umas dúvidas, vai sentar junto e explicar, né, pra que essas crianças que não conseguiram, consigam. Ok? Então, aqui nós respondemos duas coisas, né, o tempo, né, a qualidade, a sequência didática, e a questão de consolidar ou não a aprendizagem. Quando a gente vai retomar alguma coisa, a gente nunca vai repetir atividades, tá? Você tem que dar atividade de outro tipo. Eles não conseguiram, com o jogo, dar outra coisa. Elas não conseguiram, com a atividade escrita, dar jogo. E aí, a gente vai, é, trazendo diferentes caminhos pra entender aquilo que eles precisam, tá? Quanto à sensação de que a gente sempre precisa dar mais daquele conteúdo, e a sensação, ao mesmo tempo, de que a gente não pode fazer isso, porque não vai dar tempo de cumprir o currículo, aí a gente vai pensar num planejamento que seja assertivo e inteligente, e que consiga resolver esse problema. Quando a gente planeja, eu faço assim na minha sala e funciona, tá? Quando a gente planeja, a gente vai planejar, né, primeiro, você pega ali as habilidades e divide pelo tempo que você tem, né, tem que ser bem prático. Temos tantas habilidades aqui pra esse bimestre, então nós temos tantos meses, tantos dias, tantas aulas de português, tantas aulas de matemática, você faz uma divisão simples ali. Depois que você fez essa divisão, você vai trabalhar a sua sequência didática, você vai fixar o conteúdo, né? Trabalhou? Aí, professora, você vai precisar revisar. Por quê? Deixa eu te explicar. Você trabalha lá com seus alunos as unidades de medida, metro, litro, quilo e tal, isso tudo é do segundo bimestre, pra mim, aqui no meu currículo. Então, trabalha a unidade de medida. Litro, metro, os múltiplos e submúltiplos, o litro, do metro, massa, horas também, né, horas e minutos, que é outro sistema, então a gente tem que trabalhar isso com as crianças. Trabalhei área e perímetro. A área é medida de superfície, perímetro é medida de contorno. Então, o contorno é comprimento, vai ser medido em metro ou centímetro. E o perímetro, o, desculpa, a área é superfície, vai ser metro quadrado. Você vai ensinando isso. Aí, você ensina a multiplicação e a divisão, né, contextualizando com essas matérias, você não precisa dar, você não precisa e nem deve, dar multiplicação e divisão solto, sem contexto. Então, você já aproveita pra trabalhar os probleminhas com as unidades de medida, com, né, e tudo mais. Aí, trabalhamos. Só que você foi trabalhando um por um. Quando chega no final do bimestre, eles estão confundindo as coisas. Você falou muito ali na área que não podia esquecer do metro quadrado, que tem que pôr o doizinho lá do metro quadrado. Aí, eles vão fazer outros probleminhas e vão colocar metro quadrado em tudo. Aí, você dá uma revisão onde você vai fazer atividades daquilo tudo que você aprendeu, separando uma coisa da outra, entende? Olha, aqui, a professora falava muito que tinha que pôr o metro quadrado porque é medida de área. Gosto muito de fazer com as minhas crianças mapas mentais, exercícios sempre, principalmente em matemática, pra que eles lembrem-se de tudo que foi trabalhado e saibam separar na cabecinha deles o que é uma coisa, o que é outra. E aí, você avalia no final do bimestre. Então, aqui, a gente tem, né, uma divisão lógica de trabalho e no próximo bimestre, desapega dessa matéria e vai dar outra, tá? Esquece esse conceito de atividade do quinto ano, atividade do quarto ano, atividade do terceiro ano. Isso não existe, tá? Ah, essa atividade aqui é do quinto ano, então eu posso dar. Não, peraí. O que que você tá trabalhando com o seu quinto ano nesse momento? Qual habilidade você tá trabalhando com o seu quinto ano nesse momento? Aí você vai trabalhar, vai introduzir, vai consolidar, vai avaliar e aí depois você vai passar pra outra habilidade, pra dar tempo de dar tudo que você precisa. Com avaliação formativa, boa sequência didática e as intervenções cuidadosas, individuais e coletivas, você vai conseguir, tá bom? Aqui no canal tem a ensinando a fazer a sequência didática, tem atividades, sugestões, tem aulas pros seus alunos revisarem, aliás, nas suas intervenções você pode sugerir que eles assistam. Não tá encontrando? Me pede, me chama nas redes sociais que eu te envio os links, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Eu espero que esse vídeo ajude a você e aos seus alunos também.